Por exemplo, na Câmara Municipal, nós tivemos aí a mudança que o vereador Alberto Carlos, que é o nosso líder do governo, era o nosso líder do governo, vereador que vem de segundo mandato, que tem feito um trabalho exemplar na Câmara Municipal, como os demais que fazem parte da bancada, mas ele, por ter iniciado a sua... porque o Alberto, ele é formado em exotecnia, mas por ele ter iniciado pela Secretaria de Obras, quando eu era secretário, depois passado para a controladoria, depois se tornado chefe de gabinete, e aí então candidato e eleito vereador, e ter ficado quatro anos na oposição, buscando e representando o povo, ele buscou, teve muito conhecimento. O Alberto é uma pessoa que se dedica muito, então nós fizemos o convite para que ele pudesse assumir a Secretaria de Saúde, porque o secretário Richard nos procurou no mês de outubro, querendo exercer a função que ele ama, que é de ser médico, e por essa razão a gente pediu para ele segurar até dezembro, o tempo que a gente passaria um ano com o secretário, e depois o Richard assume a pasta, a questão das clínicas, diretor clínico das unidades, do APA, da UPA e do SAMU. Com isso, a gente convidou o Alberto, o Alberto, conversei com ele muito, e ele conseguiu aceitar e está lá já fazendo um grande trabalho também, porque eu sei do perfil do Alberto, então teve essa mudança já no início do ano, acredito que vai haver mais mudança lá na composição da Câmara, acredito eu que até o final desse mês nós vamos ter mais mudança ainda na Câmara Municipal, porque a gente é um grupo muito unido, a gente é um grupo muito consolidado, é um grupo que a gente senta, discute o que a gente acha melhor, o vereador não tem oportunidade, não tem dificuldade nenhuma de dar oportunidade para outro, que é o suplente, para exercer a sua função, está exercendo essa função lá agora, na vaga do vereador Alberto, o professor Farias, que exerceu por um ano a função de secretário de esporte, fez um grande trabalho, então não há dificuldade nenhuma quando você conversa, porque a gente costuma dizer que o que é combinado não fica caro, então tudo nosso é combinado, é conversado, é dialogado, ninguém nunca vê aí uma pessoa, não, o cara está deixando, esse vereador está insatisfeito porque vai ser secretário, não, pelo contrário, a pessoa se sente privilegiada de ter sido chamado para uma função importante, que é ser secretário de saúde, como qualquer outra secretaria, mas a saúde é um pouco mais emblemática, e conseguir ter todo um apoio de todos os secretariados e todos os vereadores da base, para que ele possa desenvolver um grande trabalho, e não tenho dúvida que o Alberto fará um grande trabalho à frente da pasta, porque tem uma grande prefeita que gerencia o município, tem um grande secretário de articulação política para buscar recursos para os tetos do município, nós já aprovamos isso em 2021, nós conseguimos o teto máximo que tinha da MAC e do PAB para o município, nós conseguimos em torno de mais de 15 milhões de reais para o município, vivendo uma pandemia, você imagina que viver uma pandemia daquela e não ter recurso para curtear, você imagina a confusão, o caos que tinha se tornado a saúde, mas a prefeita conseguiu passar essa crise grande.